O meuzão, onde a gente tá? No show do Rogério Flaudinho Do Jota Quest, né? Mas a gente tá no show ou a gente tá no camarim? Tá no camarim, mas depois a gente vai pro show Eita! O que você gosta? Vamos lá, meu amor Você tá indo com a banda, cara O Rogério chamou você aqui, ó Você tá indo junto com eles Você tá indo junto com a banda, cara E aí, Doninho? Vamos pra começar o show? Sim Ó, o Romeuzão, o Kefão A gente tá simplesmente, gente, aqui Olha o cenário do show Tá aqui na frente, você não pode ir no palco Olha o visual desse show Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou Lá, 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 lá Lá, 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 lá É pra lá, é pra lá Aqui eu vou Lá, 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 lá Eu vou te mostrar o amor Se disser Vem eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou me enfrentar Eu quero ouvir de lá Você chegou A gente